Música Fala galera! A gente vai começar aqui no canal uma série de vídeos sobre bairros de São Paulo A gente vai mostrar para vocês alguns bairros que tenham uma boa gastronomia, opções de bares, galerias, museus ou qualquer ponto de interesse assim, atrativos culturais ou pontos para tirar algumas fotos legais também Se vocês já se interessam por esse conteúdo se inscreve no canal, ativa as notificações aí para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente vai mostrar e o primeiro bairro que a gente vai mostrar é a Vila Madalena da Zona Oeste de São Paulo Música Galera, Pinheiros é um bairro muito próximo da Vila Madalena os dois meio que se confundem, são bem vizinhos mesmos e com as mesmas características também da Vila Madalena então o início desse vídeo, até por uma questão logística a gente vai estar mostrando alguns pontos iniciando em Pinheiros e a gente vai seguindo a pé todo o percurso pela Vila Madalena acompanha aí no mapa Música Então galera, a gente está aqui agora na frente do Mercado Municipal de Pinheiros ele fica aqui ao lado da estação da linha amarela aqui de São Paulo estação Faria Lima, né mano? nem dá três minutinhos aqui a pé bem fácil de acesso e o interessante desse mercado é que ele tem vários restaurantes um deles é o Café Mocotó do chefe Rodrigo Oliveira uma ótima opção aí para a gente almoçar e tal vamos filmar tudo lá Música 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 Aí galera, opção de carnes, tem pizza ali ó, o Mocotó Café que a gente falou, né a gente tem ó, uma adega aqui ó, bastante opção de vinho falou ali ó falei do Mocotó também tem uns açougues e tal e que todo mercadão não pode deixar de ter, né variedade de... barraca de fruta, né de fruta, né bem bonito aqui não é muito grande, mas é um lugar bem variado assim é, tem qualidade, né legal Música então a gente vai almoçar aqui mesmo no Café Mocotó aqui ó, um baião de dois tem dois, tem um simples e um completo o completo ele vem vinagrete de abóbora, purê de purê e farofinha dudinha e também tem três tipos de carne aqui para escolher um é 59 e o simples é 48 e tem outras opções também ó, esconde vinho, moqueca de caju e ele também tem as cervejas aqui do Mocotó vou mostrar ali na geladeira a gente vai experimentar uma delas também aí galera, nosso prato ficou pronto o meu foi um baião de dois completo a Dani foi no tradicional baião de dois simples bonito né amor? bonito, cheiroso aqui a gente tem essa área externa ó as mesinhas tem a parte lá de denso também que dá para comer e a gente vai provar também a cerveja do Mocotó é parceria com a Bamberg né cervejaria famosa Pessoal, falar um pouco do Rodrigo Oliveira né que é dono aqui do Café Mocotó ele agora é um dos jurados no Masterchef e meu, super acessível né um prato de um chefe famoso aqui esse baião de dois foi 48 reais do Thiago 59 e comida boa para todo mundo né lembrando também que a gente já visitou um outro restaurante dele que é o Balaio fica lá no IMS né isso na Avenida Paulista isso tá no nosso vídeo do Solês Gratuitos da Avenida Paulista vai ficar o link aí para vocês bom? melhor que o seu? tá desafiado aí para o Rodrigo Oliveira fazer um baião de dois melhor que o da Dani cidadã é só é isso olha que lugar galera a Dani tá emocionada aqui tem uns ai gente nossa cada coisa legal aqui mas galera quem gosta de música menil Elton John CDs antigos livro tem livro também tô de olho ali no tem parte por artistas por por gênero ali ó tem Chopin coisa música erudita Jazz ó tem um livro ali da biografia do Elton John que eu tô ó tô de olho ó tá ensinado muita coisa muita coisa legal mesmo muita é bem grande tem muita muita coisa tem uma parte ali de raridade anos 50 anos 60 bem legal o livro que eu falei aqui ó biografia do Elton John livro raro eu vou levar vou lá não vamos levar um disco hoje mas o livro vai levar né vai levar mas galera tem que vir aqui com um bom tempo se você quiser dar uma garimpada procurar coisa porque é muita variedade né ó muita coisa mesmo Eric Discos lugar recomendado hein bem legal é bom galera a gente tá caminhando agora até o beco do Batman e a gente resolveu a gente acabou de almoçar né a gente resolveu dar uma paradinha pra uma sobremesa aqui tomar um cafezinho e a gente achou essa cafeteria aqui bem aconchegante aqui bem aconchegante aqui um lugar bem legal o endereço vai ficar aí pra vocês chama King of the fork chama King of the fork e a gente pediu um café um afogato que é um café com sorvete de baunida chegando a gente vai mostrar pra vocês aí também vou filmar um pouquinho do ambiente daqui a pouco aí galera chegou aqui a gente pegou um afogato eu já tô comendo o meu aqui a Dani tá tirando uma fotinho da dela o dela tá mais inteiro ainda é um café expresso com sorvete de baunilha né aproveitando aqui a fotinho com o Instagram segue a gente lá Dois Ponto no Rolê Dois Ponto no Rolê e se inscreve no canal também se estiver gostando do vídeo ative o sininho e deixa um like aí boa tá o o o e o o o Se inscreva. Se inscreva. E agora a gente chegou em um dos pontos mais famosos aqui da Vila Madalena, que é o Beco do Batman. Bom, aqui é uma galeria de grafites a céu aberto e a história dele começou lá na década de 80, quando misteriosamente surgiu um grafite do Batman em uma das paredes aqui e outros artistas também começaram a fazer seus grafites nas paredes do bairro aqui. E muita gente acha que o Beco do Batman é recente por conta das redes sociais, mas ele é bem antigo. O acesso ao Beco do Batman dá para ser feito tanto pela estação Sumaré, da linha 2 verde, quanto pela estação Fradio Coutinho, da linha 4 amarela. Ou você pode fazer esse roteiro que a gente está fazendo agora também, que é super legal e você vai passar por espaços bem legais aí. Lembrando que tanto a estação Sumaré quanto a Fradio Coutinho, você vai gastar aí praticamente uns 20 minutos de caminhada, não é tão próximo assim. A Vila Madalena tem a fama de ser um bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo e essa fama se iniciou lá nos anos 70, quando muitos universitários se mudaram para cá formando repúblicas, alugando as casas aqui na região e logo depois, na década seguinte, nos anos 80, muitos bares vieram para a região também bem atrás desses clientes universitários. Hoje aqui pelas ruas a gente consegue ver inúmeros bares, baladas, restaurantes, grafite, galerias. É um bairro bem diversificado e tem essa fama de ser um bairro boêmio aqui da capital de São Paulo. A Vila Madalena tem a fama de ser um bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo. A Vila Madalena tem a fama de ser um bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo. A Vila Madalena tem a fama de ser um bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo. A Vila Madalena tem a fama de ser um bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo. A Vila Madalena tem a fama de ser um bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo. A Vila Madalena tem a fama de ser um bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo. A Vila Madalena tem a fama de ser um bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo. Vila Madalena tem a fama de ser um bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo. Vila Madalena tem a fama de ser um bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo. Vila Madalena tem a fama de ser um bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo. Vila Madalena tem a fama de ser um bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo. Já saindo do Beco do Batman ali ela começa, né? Não sei se o bar que a gente vai lá é por ali, mas é tudo na região. O quarteirão ali tem bastante restaurante, bastante opção aí. É isso aí. Bora lá. Música Música Aí galera, a gente filmou um pouquinho do pé de manga lá pra vocês e agora a gente veio em mais uma opção de boteco aqui, que é o boteco São Bento, bem recomendado também? E que fica uma das ruas mais boêmias do vibe, né? Que é a Aspicuelta, é isso daí. Vai ter diversas opções aí de bares e restaurantes também, né? Música 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 Essa daqui foi a Vila Madalena A gente mostrou um pouquinho também de Pinheiros Se você tem alguma sugestão aí do próximo bairro que a gente vai fazer o vídeo manda aí nos comentários Se também você tem uma sugestão de algum lugar que faltou aqui na Vila Madalena, fala ó, esse lugar é imperdível e tal, quem sabe a gente não vem pra cá e faz uma parte 2 também desse vídeo né? Vila Madalena 2.0 E... deixa aquele like, né? Comenta aí no vídeo se inscreve no canal, tudo aquilo que vocês já sabem notificações E semana que vem tem mais vídeo Valeu Música 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 Começa? É... Ficou ruim, né? É... Falar um pouquinho da história deles pra vocês Não é deles, é dele E a história deles se iniciou lá em 1980 na década... E a história deles se iniciou lá na década de 80 quando um artista me... Me levanta a puta que pariu E a história dele começou lá na década de... Eu acho que eu preferia ficar desse lado aí Como é que é o nome da rua? Espíquo Alto Espíquo Alto Será que ficou bom? Música 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 Música